Música Viemos conversar com a professora Lívia de Andão, professora de literária. É um conjunto de atividades de ações que estão inseridas no projeto Matemática Arte. Deve a articulação da matemática com as artes, com a arte, com as expressões. E com a escrita. E com a escrita. Como surgiu? Como surgiu? Foi o diagnóstico do nosso agrupamento. Uma elevada taxa de sucesso a matemática no nosso agrupamento. Não só ao nível do primeiro ciclo, mas também nos níveis superiores no segundo e terceiro ciclo. Em termos de resultados escolares, taxas, para nós, para outros, pode ser uma coisa sem significado para nós. É muito. Por exemplo, começámos no terceiro ano, no primeiro período, com nove negativas a matemática. E, por exemplo, chegaram no final do ano, tiveram sete níveis negativos a nível do agrupamento todo. E depois também ficámos muito satisfeitos com os níveis de muito bom. Olha, mas vamos falar concretamente sobre o trabalho. E, portanto, com a média de matemática, vamos dividir. Por partes. Vamos dividir. Por partes, para começar. Explica-me o que é que tu fazes de articulação entre matemática e as expressões. Os alunos têm a educação musical, têm a pintura, têm o desenho, têm a educação física. E nós estamos a tentar ver que a matemática pode e intercepta com estas expressões. Fizemos um desafio matemático, em que eles têm que ler, interpretar, resolver, e que era ligado à geometria. E depois fizemos uma pesquisa no fim do desafio e dissemos, olha, que a matemática também é arte, também é expressão. Vamos fazer aqui uma pesquisa sobre arte abstrata geométrica, meia da minha utopia Monterreal. Então, foram pesquisar e viram obras e quadras. Geométricos? Geométricos, lindíssimos. Só com figuras. E depois o desafio foram eles construírem, serem eles o Monterreal, e elaboraram origamis. Aqui entra a matemática. Gostas de fazer origamis? Aprendi. Articulação com a escrita. Sim. O que vocês fazem da articulação entre a matemática e a escrita? Por exemplo, pegámos muito em obras, de literatura, por exemplo, agora no primeiro período pegámos no ponto, depois aqui antes o pontinho, em que fazemos ali uma espécie de uma hora no conto, um momento de leitura das obras, mas que ligámos sempre depois à matemática. Começares do projeto no terceiro ano. Sim. Neste momento o projeto está no terceiro e no quarto. Exato. E o que é que segue? O que segue é dois anos de projeto, no final deste segundo ano de projeto fazemos uma avaliação. Ora, mudámos uma concota? Se calhar não. E fitis? Ai, muito. Muito. Depois adoro e dizem, uau. Não, não é. Para casa usamos bolas. Por exemplo, é o 1089. Ô professora, temos 1089 a todos. Eles estão a ver a matemática mágica. Tchau. Tchau.